Olá, como vai? Tudo bem? É nóis outra vez. E como sempre, mais uma dica, né? E que legal você aí. Obrigado. Olha, hoje eu estou continuando a colocar piso sob piso aqui. Eu passo uma argamassa de piso sob piso mesmo, no chão, bem raspado, só para poder fazer um acabamentozinho ali e ajudar a grudar. E depois eu ponho com uma argamassa comum. Eu teste o que eu estou fazendo para ver se consegue economizar nos próximos apartamentos. Aparentemente fica muito bom, mas para a gente ter uma certeza que realmente firmou, é só daqui a um ano, dois ou três que demora, né? Às vezes para soltar. Porque eu acredito que qualquer argamassa que a gente colocar, de início parece que vai ficar bom. O problema é depois, né? Então esse cuidado aí eu não estou ensinando a ninguém, não. Eu estou fazendo um teste. Se der certo, eu mostro logo em seguida que deu, que não sei o que. Mas se der algum defeito, eu aviso. Para ninguém não cometer o mesmo erro. E até fico na expectativa de ser um amigo que está vendo o vídeo, achar que já fez, e achar que ficou bom ou que ficou ruim, para só uma mensagem para mim aí. Vale a pena. Aí, essa camiseta aqui foi eu que fiz, ó. Vou estar aí um vídeo ensinando também. De brincadeira, né? Mas foi eu que fiz, a primeira. Nunca tinha feito. Para mostrar que basta ter força de vontade, a gente consegue fazer as coisas. Agora eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui no serviço. Ah, curte aí. Dá um joinha aí para mim. Deixa uma mensagem aqui embaixo, incentivo. Ou o que você acha que eu posso melhorar. Dá uma ajuda aí. Olha, aqui eu estou fazendo piso sobre piso. E estou usando a argamassa própria para piso sobre piso, mas só fazendo uma raspada do chão. Assim, só colocando um pouco. Só para poder criar um certo atrito entre a argamassa e o chão. Depois que eu espalho aqui, eu pego a cerâmica e põe a argamassa comum. Essa de colocar piso comum. Desse lado de cá e passo ela no formato de dentado. Eu já fiz vários vídeos aí. Todos eles em fase de teste. Estou tentando ver se dá certo. Em cada caso eu fiz de um jeito. Do jeito que fica riscadinho aqui desse lado aqui. Aí eu venho e encosto. Ela tira o lugar aqui. Eu já vi vários amigos pôr só massa de um lado. Mas eu não gosto não. Eu gosto de pôr dos dois lados porque eu acho que fica mais preenchido por trás. Até na batida do martelo a gente sente que ela ficou perfeita. Agora, quando põe só massa de um lado ele dá nada para ficar o da oco. A chance de vir a soltar é grande. Aqui a gente esfrega ela até ficar lente com a roca e dá certinho. Quando precisa a gente põe no mundo. Pega o martelo e dá uma batidinha para chegar. Mas nem tem tanta necessidade. A gente põe no chão. Espero que vocês tenham gostado Mas não está aqui em cima Eu vou adivinhar com a espuma e deixo eu nero empimido. Sempre lembrando da setinha. Essa ragamassa aqui é bom ser raspera bem no chão para poder limpar alguma poeirinha e cuidar mais direto no piso, porque ele já é griso. Aliás, esse aqui não é muito griso não. Mas o pipaca já foi passado cedo ali, tem lá que ele escorrega muito. Aqui por hoje chega. Porque tem que deixar aquele pedacinho ali para poder conseguir fazer a janta hoje. Aí amanhã eu passo o fogão aqui para cima. Aí dá para terminar a cozinha. O resto da casa praticamente é tudo pronto. Só falta o banheiro e aquela área ali fora. Só falta mais a cozinha aqui. Uma fita aqui de fora a fora. Onde eu estou pisando e aquele ali. Esse é para os recortes que tem que dar. O meu amigo, espero estar ajudando. As dicas são simples. Mas para quem não tem costume de fazer as coisas assim, eu acredito que ajuda muito. Se puder, deixa um like aí para mim. Ajuda também o canal do meu amigo lá. JD Construções do Julandir. Dá uma força para a gente. A gente precisa muito. A cada vídeo que eu faço, eu peço para um, dois amigos. Nós precisamos, né? Então deixa um like aí para mim também. Se puder, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amanhã eu estou aí para fazer o banheiro e terminar essa cozinha. São três dias de serviço aqui dentro. Já fiz cinquenta metros de piso mais ou menos. Para estar dentro de uma casa que tem gente morando, está muito bom. Já tem a sala, um quarto pronto. Essa grande parte aqui da cozinha, corredor, várias coisas. Tchau, tchau. Fique com Deus.